E aí galera, o Sindicato dos Bancários junto à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer está promovendo mais um torneio incrível, hein? Está rolando o sétimo torneio dos bancários FIFA 2024 aqui no Café dos Bancários. A CIDADE NO BRASIL E se liga só, tem criança inscrita no torneio, tem adulto inscrito, está todo mundo participando, porque é um torneio aberto para todos os bancários, bancários e seus dependentes. E é claro, vão rolar grandes sorteios aqui, hein? Estamos com os nossos apoiadores do Dali Artes, Conex Cred, Sender Invest, APCF. Acompanha aqui com a gente que já já a gente vai ver quem são os ganhadores, hein? Além do sorteio das picanhas, que vocês já viram aqui quem foram os ganhadores, a gente vai estar sorteando também o camarote Fialzone e o camarote Ídolos, lá do Morumbi e do Itaquerão, hein? Então, bora descobrir quem vai abrir esse cadeado? E aí, pessoal, nós estamos agora com a Luri, mãe do Brian, que foi um participante que está jogando aqui com a gente também no torneio de FIFA 2024. E eu queria te perguntar, Luri, qual a sensação? A Luri também é dos esportes aqui, joga futebol com a gente e hoje está trazendo o filhinho dela para participar também. Qual a sensação dele inserido também nesse mundo, nesse torneio? A sensação é ótima, eu estou aqui na torcida, fiquei na torcida, ele joga, continua jogando, então, assim, como ele é melhor que eu no gamer, né? Eu sou no futebol mesmo, mas no gamer ele é melhor, então coloquei ele para ele se divertir, para ele participar e foi maravilhoso. Ano que vem estamos aí novamente. Sim, e assim, gente, o Brian, ele não foi para a final, mas assim, ele está jogando ali, o videogame está todinho para ele, então ele está aproveitando, né? Ele não desgrudou e, como você falou, no ano que vem a gente pretende ter novamente esse torneio e a Luri, eu estava conversando aqui, é, da gente fazer uma classificação ou uma disputa só entre as crianças, porque é muito bacana, né? Teve ele, tivemos outras duas crianças inscritas que já participaram aqui também hoje com a gente, então a molecadinha tem que aproveitar, né? Inserir os nossos cílios nessa. Daqui a pouquinho o Alexandre também já começa aí nos games. É, e uma categoria infantil seria maravilhoso, ele ficou super feliz quando ele chegou e viu que tinham dois amiguinhos também participando, ele adora jogar com os amigos em casa e aqui também, com certeza, se tiver uma categoria infantil, ele vai ficar, nossa, muito feliz. Se inscreva no canal. E o grande momento chegou, o mais aguardado do dia de hoje. Vamos descobrir quem vai levar esse proféu pra casa? O FIFA pra mim é um jogo que não dá pra desesperar, entendeu? Quanto mais você desespera, pior fica. Então eu posso estar perdendo de dois, de três, qualquer placar que eu vou jogar ali o meu jogo tranquilo, se precisar jogar o time ali pra frente pra buscar o resultado, entendeu? Eu acredito que assim, FIFA vai ter dois momentos, um pro adversário e um pra você. Quando for o seu momento, você tem que aproveitar e tentar errar o menos possível. Foi o que a gente fez ali, conseguiu virar o jogo na tranquilidade. Já tive algumas viradas aí nesse campeonato, no outro também e assim vai indo. Tchau. 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 Tchau.